A Operação Integrada Brasil Mais Seguro, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes legados deixados pela Copa do Mundo. A metodologia do trabalho em que polícias, fiscalização, se integram em determinada área, seja ela temática ou mesmo em áreas onde nós precisamos ter um cuidado maior sobre a área da segurança, foi um legado da Copa. E esse legado nós temos aperfeiçoado e buscado trazer para o dia a dia da segurança pública. Governo Federal, trabalhando com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, os estados, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpos de Bombeiros, peritos e até mesmo as guardas municipais em sua competência tem trazido à população do Brasil uma sensação de união e essa sensação de melhor segurança. A sensação de segurança, ela se traduz pela união dessas forças.